Estamos passando por um momento muito delicado na história da humanidade, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia. E a dúvida que fica aqui no Brasil é como seria aplicada a lei marcial aqui se essa guerra atingisse aos brasileiros. E, ao contrário do que muitas pessoas acham que tem a ver com Marte, com os marcianos, a lei marcial é um sistema de leis que entra em vigor no lugar das leis comuns. Vou explicar tudo pra você nesse vídeo. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Canal este que você deve se inscrever, tem um botãozinho aqui embaixo e no fim do vídeo. A lei marcial, apesar de ser um assunto muito delicado e complexo, eu vou simplificar pra vocês. Porque, de fato, o que está acontecendo é que tantos ucranianos quanto os russos estão querendo fugir dos seus respectivos países. Porque a lei marcial coloca em xeque todo o convívio da sociedade local. Por quê? Lei marcial quer dizer sistema de leis em que a autoridade militar assume no lugar dos políticos. No lugar do Estado. Aquelas leis comuns ficam suspensas em prol de uma outra lei que entra em vigor para proteger de alguma catástrofe natural ou do estado de guerra, que foi o que aconteceu com eles. Então, os militares, a chefia do exército, assume no lugar dos políticos. Como no caso aqui do Brasil, o presidente. E o que dispõe essas leis? Que há a suspensão de alguns direitos fundamentais da liberdade do ser humano. Então, é essa a nossa liberdade, nosso direito de se reunir, de se manifestar, de se deslocar. Mas eu não gosto e, francamente, detesto isso. Já tô cansado de ficar trabalhando. Você não está no escritório burocrático. Não. Está na penitenciária. Por isso que os russos também ficaram preocupados, mas eu já vou entrar em detalhes. Logo, é visto o bem do país num todo, num sentido patriota, pela unidade militar, ao invés de ir pela área executiva, pela área política. As leis civis passam a ser substituídas por regras militares. Pra sempre, não. É momentaneamente enquanto perdurar aquela situação. Porque ela só pode entrar em vigor em situações excepcionais, como eu havia dito, de catástrofe, de ameaça de guerra e etc. Ou até mesmo como preparação pra um regime totalitário. Se o seu país entrar aí numa época... Seu país. Se a gente tiver espectadores estrangeiros... Se bem que tem, né, Pê? A gente viu que tem espectadores estrangeiros aqui nesse canal. Se o seu país decretar lei marcial do nada, pode ser que ele esteja se preparando pra mudar para um regime totalitário. Na ditadura militar, por exemplo. E por que eu comentei que, no caso da Rússia, até os russos ficaram preocupados com os rumores que existiam entre decretar a lei marcial e as obrigações deles como os russos, né? Frente aos ucranianos. Porque a partir do momento que entra a lei marcial, como eu disse, perde-se a liberdade. Então, homens de idade que estejam na guerra podem ser impedidos de deixar a Rússia. E muitas famílias queriam fugir daquela situação, não concordavam com aquele ato. Assim como na Ucrânia. Quando é decretada a lei marcial na Ucrânia, tem que obedecer essas regras militares. Então, você perde o seu direito individual, particular, em prol da defesa do seu país. E o medo existia porque você não pode simplesmente se recusar. Falar, não concordo, eu não vou. Isso é considerado traição contra o Estado. Em alguns países, isso daí é pena até 20 anos de prisão. Porque caracteriza que você está dando uma assistência financeira. Ou você está agindo contra a defesa do seu próprio país. Então, você está traindo o seu Estado e pode ser preso por isso. E no Brasil? Essa lei marcial existe? Não, ela não existe. Porém, na nossa Constituição Federal, desde 1988, a gente tem duas situações. A primeira delas é o Estado de Defesa. Somente o presidente pode decretar esse Estado de Defesa. Que visa assegurar a ordem pública e a paz social. Que é usado quando tem, assim, uma grave e iminente instabilidade institucional. Quando a estrutura do governo está sofrendo algum tipo de ameaça. Ou, no caso, de calamidade pública. E tudo isso para preservar, para restabelecer em locais determinados, ou no país num todo. Como foi o caso do Covid, que limitou o direito de ir e vir dos cidadãos para diminuir a propagação do vírus. Então, isso tudo se caracterizaria um Estado de Defesa. Porque o presidente passa por cima das leis existentes e ele tem uma autonomia maior. Agora, o Estado de Sítio, que é o segundo tipo previsto na Constituição. Pode ser solicitado pelo presidente, ao Conselho da República e ao Conselho da Defesa Nacional. Para que peçam ao Congresso Nacional que seja decretado esse Estado. Aí, sim, é quando tem uma comoção grave de repercussão social, geral, no Estado de Guerra. Ou quando algo adotado como Estado de Defesa acabou dando consequências que fugiram do controle. E aí, precisa intervir de outra forma. E esse, sim, é o tipo, na nossa lei, que mais se assemelha à lei marcial. A gente não tem a lei marcial, mas tem um instituto na Constituição que chama Estado de Sítio, que substitui porque tem a mesma função. E é a mesma coisa porque tem relativização de direitos, que nem eu expliquei, de ir e vir, mudar essas coisas. Pode deter pessoas em prédios que não sejam destinados a isso, como é a cadeia. Então, pode pegar edifícios comuns e deter as pessoas. Pode limitar a saída e a entrada de pessoas no país ou no Estado, em um local determinado. Resumindo, a gente não tem a lei marcial, mas a gente tem algo que se aplica de forma semelhante. E como nosso país vive numa república, aí é o presidente, os conselhos e o Congresso Nacional, que, num todo, vão avaliar a situação. E, gente, tudo isso são possibilidades de Estado de exceção. Estado não de Estado-município, é de estar. É um momento excepcional que exige uma aplicação de lei excepcional. A gente, no Brasil, toma todos os cuidados do mundo para não se envolver nessas guerras. E, por isso, que a gente não tem as nossas leis tão preparadas. Porque o Brasil quase nunca participou. E parece que o Brasil e o civil law, num todo, o nosso sistema de leis, ele precisa vivenciar as situações para criar regras para tais. É por isso que a gente ainda não tem uma lei marcial. Graças a Deus, que não tenha motivos para ter tão cedo. E, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Siga a gente no TikTok, no Instagram. Compartilhe esse vídeo e me responda aqui nos comentários. Você entendeu direito? Até logo!